Bora arrumar a nossa vida? O que você acha? A Lili Nunes, educadora sexual, ela disse que quando o nosso guarda-roupa está bagunçado significa que lá dentro também está uma bagunça. Vamos arrumar a casa para arrumar esta casa aqui. Roda! Como é que andam as suas emoções, hein? Me responda! Você sabia que o seu guarda-roupa pode dizer muito sobre a sua vida interna, não é verdade, Lili? Opa! Opa! É um bom espelho do estado interno da pessoa. Por que o nosso guarda-roupa diz tanto a respeito das nossas emoções? O ambiente interno da gente, a gente não consegue externar falando, porque realmente para você falar das suas emoções, algumas pessoas têm muita dificuldade, né? Então, aquilo acaba se refletindo sem que a pessoa perceba. Ela não consegue se colocar, se organizar no ambiente que ela vive. Então, ela deixa as coisas de qualquer jeito. Se ela está um pouco insatisfeita, ela não faz muita questão de organizar. Vamos ver se esse guarda-roupa que a gente pegou como exemplo, se a pessoa, o dono desse guarda-roupa, está bem com as emoções, né? Vamos ver. Está tudo bem organizadinho. É, visualmente, assim, aparentemente está, né? Só da gente dar uma olhadinha, a gente já nota que a pessoa tem um pouco de critério, né? Faz sentido a forma como ela colocou, né? Isso reflete o quê nas emoções? Reflete que ela gosta das coisas organizadas. Por quê? O que acontece? Emocionalmente, quando o ambiente está organizado, a tua vida flui mais rápido. Porque você sabe onde está, você já sabe como fazer, você já sabe quanto tempo vai levar. Você bate o olho, eu vou sair para trabalhar amanhã. Você abre a porta e olha. Ah, já sei. Pá, pum, beleza. Às vezes eu percebo assim, a pessoa está com quase tudo organizado, mas nessa parte de baixo aqui, ela faz um bolo com a camiseta que acabou de tirar e joga para lá, lá embaixo. Aham. E aí? Está com pressa, né? Não está afim de, não quer perder tempo. Não tem problema você estar com pressa. Acontece, você acorda atrasado, às vezes acontece algum imprevisto, não tem problema. Mas o importante sempre é, tirou do lugar, põe de volta. Isso vale para os livros também? Livros também. Para uma mesa de escritório. Sim, principalmente mesa de escritório. Porque, principalmente, se nessa mesa de escritório você trabalha com atendimento ao público, por exemplo, é muito ruim a pessoa chegar e ver aquela mesa toda bagunçada. Que credibilidade que o profissional passa, quando ele está escondido atrás de pilha de papel, aí você pergunta uma coisa, ele fala, espera só um pouquinho que eu vou ver. Eu sei que está aqui. Aí ele começa, levanta aqui, levanta aqui, abre a gaveta, não sei o que, e tal, não sabe onde está. Isso demonstra a desorganização da própria vida, né? Desorganização da própria pessoa. Então, quem está com o armário todo bagunçado, a mesa aí do escritório todo bagunçado, deve arrumar porque isso vai refletir na vida. É um bom começo, assim. Arrumar internamente demora mais, é mais complicado, e às vezes a pessoa tem dificuldade de enfrentar isso. Então, se ela começar pelo ambiente externo, já ajuda bastante, porque é muito legal. Por exemplo, quando você não tem tempo de arrumar, você é organizada e não tem tempo. Aí você tem uma pessoa que faz isso para você, uma profissional, uma funcionária que vai diariamente, ou uma funcionária uma vez na semana. Quando você chega e vê aquela casa limpinha com tudo em ordem, já dá uma sensação mais agradável. Te traz um conforto, te dá mais prazer de ficar em casa. Então, se você, mesmo que seja uma outra pessoa fazer para você, aquilo te traz uma serenidade, principalmente quando você chega em casa, porque a tua casa é teu refúgio. Se você não ficar confortável e não se sentir revigorado para o dia seguinte dentro da tua própria casa, como é que você vai fazer? A bagunça não pode virar um hábito. Ela tem que te fazer parte da tua vida em momentos pontuais, quando necessário, mas você não pode deixar ela ser mais forte do que você. Resumindo, arrume a sua casa para que a sua casa também fique bem organizada, tá bom? Fica a dica. Isso vale para tudo, viu? Vale para a sua sala, os tapetes da sua casa, a cortina às vezes que vira um bolo louco. Tá bom? Fica a dica aí, tá? Obrigada, Lili. Adoramos.